Um ótimo domingo a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério Pessoal, estou no estabelecimento comercial num bar aqui na rua Salesianos em Guaxupé na região sudoeste mineira E aqui os bombeiros fazendo um resgate a um animal, a um canino, um cachorro preto que está todo ferido, muito violento, muito agressivo E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você o que está acontecendo, vou virar a câmera aqui Já capturou, Ribeiro? Ô, louco, que estava dando um trabalhão demais aqui pro pessoal, pros voluntários, ele adentrou o bar aqui Já está capturado, olha lá, ó Olha lá Olha lá, pessoal, a emoção das voluntárias aqui, ó Deu muito trabalho aqui As meninas vindo das lágrimas aqui, como é que foi, pessoal, esse resgate hoje aí? Maravilhoso, a gente agradece os bombeiros e todos os envolvidos aqui As meninas que estão de fora de Campinas nos ajudaram muito e todas as profetoras, né? Silvana, Rosana, você, Carlão, obrigada, viu? Mais uma vez aqui com a gente É isso aí, pessoal, então, ó, aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, o bar do Sansão aqui, ó, o animal tá aqui Deixa eu mostrar ele aqui, ó, é um cachorrinho preto, ele tá todo ferido, olha lá, pessoal Em carne viva, aquele ferimento dele lamentável, esse ferimento dele que deve ter sido decorrente de alguma mordida de um outro animal e aí, sem o socorro, né? Um cão de rua, infelizmente, ele foi uma situação dificílima que tá ali Agora, ô, Silvana, o que vai ser feito agora? Qual que é o destino dele? Nós vamos levar pro veterinário e provavelmente a gente vai, o que a gente vai ter que fazer? Curá-lo, deixar ele bem forte, castrá-lo Gente, eu imploro, vamos castrar todos os animais que moram na rua É imprescindível, essa briga só pode ter sido briga de Sil Esse cachorro é o cachorro amante da pretinha da polengue Eu alimento eles há quatro anos, ele e o Oz, e o Oz sumiu, não acho mais o Oz E esses cachorros vivem na rua há muito tempo e não são castrados A gente conseguiu um lugar pra gente recuperá-los, então eu peço, vamos castrar os machos que vivem na rua Perfeito, deixa eu ouvir agora aqui o Ribeiro, né? Do segundo pelotão do Corpo de Bombeiros aqui Ô, Ribeiro, uma rapidez incrível aí, todo mundo com medo, foi preciso de trancar As voluntárias aqui, ó, tá a Maiara aqui, eles tiveram assim um trabalho danado E conseguiram acuar ele aqui, graças a Deus E vocês com rapidez, com a técnica, conseguiram imobilizá-lo aí, né? É, o importante é que o resgate foi feito, né? Na verdade não é nenhuma função do bombeiro isso, mas a gente sempre que possível Tá apoiando as voluntárias nesse trabalho Pra não deixar o animal na situação que tá, né? Tem que dar tratamento, tem que dar destino Haja vista o ferimento que tá, por caso contrário, acaba morrendo sem O devido amparo, sem a devida assistência Essa não é uma função, não é uma ação, né? Dos bombeiros, mas vocês, vira e mexe, são chamados pra esse tipo de coisa Esse salvamento e vêm aqui e atendem essas ocorrências É muito ruim a gente ver um animal nessa situação Além de estar todo machucado, abandonado Ele nessa correria poderia gerar outras ocorrências, inclusive com pessoas, não é isso, Ribeiro? Exatamente, como já foi dito anteriormente, né? O controle de animais seria responsabilidade do órgão municipal da prefeitura Só que Guaxupé é complicado, questão de destino Nós não temos um local adequado pra dar destino pra esses cães A gente não tem, nós, do Corpo de Bombeiros de Guaxupé Não temos viatura pra transporte Então nós dependemos, né? Nesses casos de apoio da Dimutran, da Guarda Municipal Pra poder apoiar e auxiliar nesse serviço aí E contar sempre com a ajuda das voluntárias, né? Que tem feito um trabalho fantástico no resgate desses animais Dando assistência com todo carinho A gente viu a emoção deles no envolvimento Realmente se doam de corpo, alma e coração Por essa causa tão nobre e tão bonita, né? Que quer resgatar os animais em situação de risco Perfeito, Ribeiro, quero agradecer Agradecer ao Corpo de Bombeiros, às voluntárias que fizeram esse trabalho aí, viu? As meninas de Campinas, viu? Que estão aqui, que correram atrás conseguindo trazer o animal pra cá Também ao dono do estabelecimento aqui Que manteve fechado, né? Até aqui Lembrar que o respeito cabe em todo lugar, viu, pessoal? Com os seres humanos, com os animais A gente tem que ter sempre aí Uma relação interpessoal, ó De cooperação, de amizade O que aconteceu aqui agora Nesse final aqui, feliz Aqui nós já sabemos que a polícia militar foi acionada aqui Agora os bombeiros No início teve uma situação meio conturbada aqui Graças a Deus Um final, assim, que tá me parecendo ser feliz O animal vai ser socorrido Agora, se Deus quiser, vai ser tratado da melhor forma possível A gente precisa de muito apoio nessa causa aqui Animal em Guaxupé Já tá engatinhando com os seus animais Mas precisa fazer muito mais Compartilha essa transmissão do Carlão aí E vamos levar a informação que acontece em Guaxupé Em pleno domingo Eu vou levar a informação que acontece em Guaxupé Tchau.